Para todo o planeta CSI, todo o planeta CSI, www.lider87fm.com.br Na manhã desta quinta-feira, dia 31 de outubro, aconteceu aqui no Alto da Cajazeira, mais precisamente no parque de transmissões do sistema Oi de Comunicação, mais uma tentativa de homicídio. É mais uma pessoa que tenta com a sua própria vida, subindo no alto da torre que tem aproximadamente 106 metros. Trata-se de José Carlos, 34 anos. Nós estamos ao lado aqui do Tenente Maurício, que faz todo o trabalho de operação ao lado do Corpo de Bombeiro. Fala um pouquinho sobre esse incidente. Mais um, né, Tenente? É, bom, e hoje por volta das seis horas, né, o José Carlos se desentendeu com seu irmão no interior da sua residência e os dois vieram a entrar em vir de fato. Só que logo após isso aí, o José Carlos, a Polícia Militar, foi acionada, deslocou até o local, conseguiu contornar a situação. Porém, por volta das 7h20, a gente recebeu informação de que o José Carlos estaria subindo a Torre da Oi. De imediato, eu desloquei com a guarnição daqui de Mutuípe para o local e foi comprovado a veracidade dos fatos. Comprovando a veracidade dos fatos, eu desloquei, né, eu informei a situação ao Corpo de Bombeiros, pedi apoio de imediato, pedi também o apoio ao Poder Executivo, o doutor Celso, pedindo aí o apoio de uma ambulância, né, para se fazer frente aqui, ficar aqui para fazer a... prestar o devido socorro. E por volta das 10h30, né, de hoje, o José Carlos já estava nas mãos dos prepostos do bombeiro, porque eles subiram, né, e conseguiram imobilizá-lo. E agora, nesse instante, ele já está descendo, né, descendo, quase que chegando ao solo. Muito bem. Agora, esse não é o primeiro caso, Tenente. O que é que se fazer agora para evitar que isso não aconteça mais aqui em Mutuípe? É necessário que se a empresa, né, a Oi, ela faça aqui uma murada, né, um muro para evitar, né, que fatos como esse venham a acontecer. Aqui já tem relatos dos moradores do Alto da Cajazeira dizendo que alguns marginais já estão aqui vendendo drogas, já estão aqui também fazendo uso também de drogas, tráfico de drogas no local. Isso seria interessante que se fechasse, né, com uma murada para se evitar novos fatos. Há seis meses atrás, aconteceu um fato também desagradável, tipo como esse. A gente, de imediato, aqui, conseguiu contornar a crise. Hoje não foi diferente. Hoje eu consegui o contato telefônico com o José Carlos e ele, né, estava bastante nervoso, dizendo que iria se jogar. Eu informei ao mesmo que todas as pessoas passam por problemas, só que o problema dele é um problema diferente, que ele tirando a vida não iria resolver. E com isso, né, tranquilizei. Ele ficou lá aguardando, né, o pessoal do Corpo de Bombeiro para se fazer o resgate, porque para descer sozinho era complicado e bastante perigoso. Nós estamos ao lado aqui do Cabo Zezito, ele que comandou toda a operação aqui no Alto da Torre de Transmissão da Ui, aqui na cidade de Mutuípe. Como é que foi esse trabalho, Cabo? É um trabalho minucioso, que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, né, porque nós depositamos nossa confiança inteiramente a Deus. E depois, no Corpo de Bombeiro, né, que é a instituição que a gente serve, que a gente trabalha, a gente dedica, como o lema já diz, né, vidas alheias, riqueza salvar. Essa é a nossa função do Corpo de Bombeiro. E no comando, o nosso comandante, o capitão Sacramento do Terceiro Oeste de Santo Antônio, a capitã Carla, nosso subcomandante, que está presente também, se puder falar depois, entrevistar ela, que ela tem algo para falar. E agradecer em especial ao soldado Frois, ao soldado Ed Wilson. Foi eles quem tomou a iniciativa, eles se dispuseram no momento, né, que a gente chegou no local. Eu, como comandante, mas eles se dispuseram em subir, em fazer toda a operação. Então, o mérito maior é para o soldado Frois e o soldado Ed Wilson. E a gente lidar também com a situação, né, de todo o material, de a gente ter que checar tudo. Porque qualquer falha, qualquer erro, pode ocasionar um acidente, e pode até levar a morte, ou a coisa mais grave, a um dos nossos soldados do Corpo de Bombeiro. Lá em cima, qual foi o contato que você teve com ele a primeiro, que foi o que ele falou para você? O contato, como eu falei, ficou com o soldado Frois, o soldado Ed Wilson, que eles subiram primeiro. Quando eu cheguei no local, ele falou que queria descer, simplesmente descer, né, que estava cansado, estava até com um pouco de medo, né, eu creio que a sanidade dele já estava voltando ao normal, por ter problemas, e foi isso que ele falou, que estava, queria descer. Agora, preocupa essa situação da área aqui, tão exposta, aberta para todo mundo? Eu creio que sim, eu não conheço a cidade, mas por estar aqui nessa situação, e já teve uma outra situação como essa, né, que inclusive foi um período de chuva, um dia de chuva, inclusive foi os mesmos dois soldados, né, que fizeram o resgate, né, que a vítima entrou em estado de choque, e foi uma situação difícil. E quanto à segurança do local, eu creio que o responsável, né, deveria cercar ou cuidar com mais zelo do local aqui, por ser uma torre muito alta, e acaba tornando, trazendo risco para a população, para os moradores. Olha o trabalho da polícia. Carlos, por que você tentou contra a sua própria vida, Carlos? É porque eu estava, eu não sou muito, eu não sou bem da cabeça, não. Você brigou com os seus irmãos hoje pela manhã? Foi, foi, eu, 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 eu não bato bem da bola, não, eu sou, eu sou meio, eu não sou muito certo, não. E você não sabia que isso aí seria um prejuízo para você? É prejuízo, mas... Era, eu pensava, né, eu pensava se ajogar, mas depois me arrependia. Você foi, em diversos momentos, lá subir, lá no pontinho da torre, lá na parábola, por que aquele momento ali, para você? Porque ali ficava mais fácil para poder, eu morrer mais fácil, né. Mas agora, com o trabalho da polícia, está aí, chegando agora, sendo conduzido a ambulância da Prefeitura Municipal, aqui da cidade de Mutuípe. Para todo o planeta CSI, todo o planeta CSI, www.lider87fm.com.br